Davi Henrique! Os olhares neste momento são todos voltados pra você, Davi Henrique! Vem numa máquina, vem no Durango, ele ganha ali na canhota, quem sabe agora larga pra fora! Rafael Dias! Dá um jeito, pediu a porteira, vai trabalhando no Durango, Davi Henrique rodando pra trás! Ai, ai, ai! Durango, Durango do André de Mogi vence, não deu pro Davi Henrique! A velocidade desse touro Durango é impressionante, a forma como ele gira rápido demais, olha! Olha que saída, ele pula fechado e ali como é que ele joga a cabeça, ergue a anca, gira forte demais o Davi canhoteiro! E aí não vence a velocidade do touro, é a companhia do André e do Serginho da cidade de Mogi, Mirim fazendo bonito nas arenas, máquina de pulos avaliado com 45...